Salve! E aí, gurizada, tudo bom? Vou mostrar pra vocês um conteúdo muito exclusivo hoje, e realmente é exclusivo, velho, é muito top. Meu amigo Claudio, senhoreto que é amigo do meu pai, de toda a minha família, ele também é piloto e ele tem uma concessionária de carros e tudo, muito, muito top. Então, galera, estamos aí em Parkland, Flórida, na casa do meu grande amigo Claudio, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês umas coisas bem legais de carros, automobilismo, então vamos lá. E aí, galera? Olha aí, a gente tem aqui o capacete do Carlos Sainz. E daí, aqui, olha, esse carro do meu avô, 89 Indycar, do Emerson Fittipaldi, e é o dele, velho, é o dele que ele usou mesmo, é um dos carros que ele usou, com esse carro? Com esse carro. Com esse carro. Não exatamente esse. Não exatamente esse, mas... E olha aí, a gente tem uma grande máquina aqui, top demais. Olha aí, meu amigo. O que vocês acharam aí do carro do meu avô? Olha aí, grande Claudio. E daí, a gente tem aqui, olha aí, esses carros e carinhos na época da Ferrari, Godio demais, o que vocês acharam? Muito, muito top. Olha aí, olha aí, os pole positions. Três campeonatos com esse carro, do Nick e Laura, e daí a gente tem a grande. Top demais, hein, galera? E aí, a gente vem aqui, tem uma pintura muito top da Ferrari. Olha, olha essa pintura que ele tem aí em cima, de um carro da GT que ele correu na Ferrari de T-Challenge. Você correu esse carro aonde, Claudio? Escalo, eu corri em Mugello, corremos em todos os circuitos aqui nos Estados Unidos, Canadá junto com a Fórmula 1. Terminamos em primeiro lá, foi muito bom. Top. Olha aí. Foi campeão em Mugello. Fui campeão em Mugello. Que ano foi? 2019. Faz um ano, galera. É um ano e meio, velho. Um ano, né? E agora o final na Itália de 2020, em março, no começo de março. E quais campeonatos você correu o ano passado? Ano passado, por causa do Covid, a gente só fez Daytona 24 e Sebring, mas agora indo pra Mizano, entre 4 a 8 de março. Daqui duas semanas. Caramba, top. E aqui tem todos os seus troféus, né? Aqui não, é parcial, né? Só alguns. Só alguns. É, é só alguns. Eu tenho o resto no escritório, eu tenho na oficina, eu tenho alguns lugares que a gente tem. Olha, top demais, Claudio. Olha, galera, que top, hein? Caramba. Olha os Legos legais de moto. Double 7 do James Bond. Embaixo do Lego tem o motor, né? Ferrari, caramba, eu não percebi. Olha essa, olha a mesa, galera, tem um motor da Ferrari aqui. É um V12. Caramba, eu nem percebi por causa dos Legos. Caramba, que top. Um V12, tem 180 carvalos. Nossa, meu, que top essa mesa. Aquela mesa lá, são os escapamentos da Aventador também, da Lamborghini. As cadeiras, você viu que tem os cavalinhos na cadeira. Caramba, que top. Tudo por causa do meio da gente que fez. O choque, olha. Que bonita da cavalo. Nossa, muito legal. Caramba, olha essa mesa aqui também, Pedro. E que motor é esse? Não, isso aí é o escapamento da Lamborghini Aventador. Ah. Mas olha o motor da Indy aqui. Era desse carro, o número 20. Aonde que tá? Aqui, ó. Caramba, eu não sabia que tinha o motor. O motor tá lá. Caramba, esse é o motor do meu avô, então, que ele correu na Indy. Esse é o avô. Olha aí, galera, o motor da Indy. Que ano que era? 89? 89, é. 88, 89. E é o V10, V8? Esse é o V8, todo de alumínio. Dá pra pegar sozinho, turbo, né? O turbo tá lá no carro ainda, eu deixei lá o turbo. O turbo, a transmissão, tá tudo no carro. Mas vocês sabem que corridas correu esse motor? E nem eles vão falar. Eu não consegui, essa história ainda não consegui. Mas é o motor, ela deve ter feito uma corrida. É um dos back-ups cars, né? Então, sempre uma corrida ou outra. E aí, galera? Não sei, geralmente eles têm aqui quatro, cinco carros, né? Sim. Então, era um dos back-ups. Ah, o motor está lá no carro. Hã? O motor está no motor. Sim. Não, vamos lá. Então, eu vou mostrar o simulador do Cloud. E também a moto que ele tem lá em cima, que é muito, muito legal. Ele tem a mesma cadeira do Gal, do Gal Lace. Mas é com a pintura do John Player Special. Ó. Olha aí. E aí, aqui, a gente tem a moto Senna. Que que isso é muito top, hein, galera? Capacete do Senna. Meu pai lá embaixo. Carro do meu avô. Muito, muito top, hein, galera? E aqui, olha, ele também tem uma pintura do Senna. Olha aí. Olha aí. Olha aí, o meu helmet. Tava aqui, ó. Não tava aqui antes, né? Não, tava dentro do carro. Esqueci ele dele. Caramba, é top demais. Olha aí, galera, o helmet do Cloud. É um... As cores do Senna, né? Lembra um pouco do Senna, mas um pouco mais modernizado, né? Qual o seu ídolo na polvilhia? Ah, o Senna, Ayrton Senna. O Ayrton Senna? Aham. Ayrton Senna e depois os Fitty Brothers. Ah, nada. Ainda não... Não chegam, ainda tem que... Mas tem muita estrada ainda. Esse é do Sainz, né? Do Carlos Sainz. Esse é do Carlos Sainz. Sainz é assinado. Pega aí os capacetes, mostra aí. Pega o seu capacete. Caramba, muito top. Isso aqui foi feito pela... Art Infinity, né? Eu usava o número 151. Mas agora é só a 51, né? Eu tenho que mandar refazer. Não, muito legal. Pronto, tá top. A galera... Fazer o outro. A galera amou. A galera amou. E essa aqui é o do Carlos Sainz. Que ele usou em 2017, quando ele estava na Red Bull. 2017, né? 2017. E é o capacete que ele usou realmente no campeonato. Mas pode ver que está todo marcado de pedra. Todo marcado de pedra e está assinado por ele aqui no visor, né? Está assinado. Então, bem legal. Caramba, top demais. Outro driver que eu gosto muito é o James Hunt. Caramba, eu não sabia que você tinha isso. Não, eu tenho umas camisetas. Tenho umas coisas dele, do James Hunt. Que é um cara que, assim, eu adoro. Você adora, né? Eu admiro, né? Ele era muito doido. Chegava no escorrido, entrava no carro. O James Hunt. E 51 também, viu? Uau. Eu sei. Ah, galera, o número... Nós dois somos o número 51. 51. Boa ideia, boa ideia. É, boa ideia. Mas como que é o 51 é pinga? Não, é... Toma um... Por que que a galera está falando 51 é pinga? O que que é? 51 é pinga, boa ideia. A gente toma... A gente põe um shot no carro. Por isso que a acelera mais. Foi naquele pre-shot. É, naquele pre-shot. Toma uma, põe no tanque de gasolina e pau na máquina. Caramba. Mas o Claudio, ele tem... Ele vende exotic cars, ele faz os trading, ele também tem performance shop. Bom, galera, a gente vai mostrar pra vocês, um a um, qual vai ser o primeiro carro que você quer mostrar, Claudio? Vamos de um a um, mostrando pra galera. Vamos lá, vamos começar na Porsche GT3. Vamos lá, vamos começar na Porsche GT3. Vamos lá, vamos começar na Porsche GT3. Vamos lá!